Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, né, antes de tudo eu só quero desejar uma Feliz Páscoa, né, pra geral Espero que todo mundo tenha tido um ótimo dia, né, da melhor forma possível E é o seguinte, manos, pra começar eu já quero falar de uma próxima atualização do jogo Que pode ser bem importante Olhem só o que o Licker Hypex comentou aqui Que nessa última atualização, depois de dois anos, né, praticamente dois anos aí, se não me engano Foi atualizado aí os attachments das armas, né Attachments, pra quem não tá ligado, é basicamente os anexos, né, de arma Essa concept, né, por exemplo, né, ficou bem famosa na comunidade Quando o primeiro vazamento, né, disso aí aconteceu, né, eu já mostrei aqui no canal também Que é basicamente, né, a gente modificar, né, coisas aí das armas Tipo, colocar uma mira melhor, né, um gatilho melhor ali Qualquer coisa a gente melhorar da arma, tá ligado E a Epic Games, né, vem trabalhando nisso há um tempo Só que já fazia algumas atualizações, né, que não tinha sido nada modificado Então talvez a Epic deixou essa ideia de lado Mas de acordo com o Hypex, na última atualização, né, a Epic Games colocou, né, nos arquivos Um suporte de attachment que modifica o recoil da sua arma Ou seja, né, atualizaram isso aí, né, especificamente essa parada do recoil Né, que vai ser um benefício aí de um attachment que você vai poder colocar Interessante E ele também falou, né, que os veículos vão ter isso aí E também, né, foi atualizado aí na última atualização Colocando, né, uma opção aí do passageiro de operação Operando torreta, no caso, né Então, tipo, o passageiro de um veículo vai poder usar uma torreta montada, basicamente Né, também vai ser uma attachment pra gente colocar aí nos veículos E ele comentou, né, que isso aqui pode ser a próxima grande atualização Depois aí do modo em primeira pessoa Como já falei pra vocês, o modo em primeira pessoa já foi desenvolvido Tipo, não foi, né, concluído ainda Mas de acordo, né, com aí os membros da Epic Games Eles já comentaram que ficou, né, de segundo plano aí pra lançar Mas já foi muito bem desenvolvido, tá ligado Assim, grandes indícios, né, que pode ser lançado ainda nesse ano Então essa atualização aqui dos attachments pode estar chegando, né Junto aqui com o modo em primeira pessoa Inclusive, isso é uma teoria que eu venho comentando de faz um bom tempo Porque é o seguinte, os attachments Vai ser essa parada de a gente colocar uma mira melhor na arma, né Melhorar a precisão, melhorar, tipo, o recoil, né Coisas do tipo, né, também como os veículos vão ter aí certos attachments Só que, né, também pode ter os acessórios A gente poder colocar um pingente, por exemplo Né, tipo, tu mudar a questão visual da arma ali Não só de envelopamento Poderia ser uma parada, né, chegando junto com o modo em primeira pessoa Porque a gente já tá vendo a arma ali, né, tipo, mais pertinho E ia combinar muito bem, né, com o lançamento dos attachments Então, a minha teoria é que pode chegar tudo junto, tá ligado E não como o Hypex falou aqui, chegar depois do modo em primeira pessoa Tipo, ou chega junto ou chega depois Antes, eu acho difícil mesmo, né Mas, enfim, tá aí uma parada importante, né Se você tá esperando uma atualização aí desses attachments Que não vinha nunca, né, não acontecia nunca de fato Finalmente aconteceu, né, dando indícios Que pode estar chegando aí nesse ano, quem sabe Se tiver alguma outra atualização, né Lembrando que terça-feira é muito provável ter atualização massiva E se for atualizado novamente Algum tipo de attachment, né, coisa relacionada Aí com esse assunto Aí sim, né, a gente tem que falar bem de olho Porque a Epic Games, né, pode estar trabalhando Pra lançar o mais rápido possível aí Mas já comentando o que você acha aí dessa novidade, né Chegando no futuro do jogo Eu acho, mano, que com certeza vai ser uma parada bem legal, né Mudar bastante aí na gameplay E agora falando um pouco da loja, mano Olhem só que interessante A Epic Games publicou, né, sem querer acidentalmente aí no Facebook O gesto série ícone chamado Made You Look Né, que é esse gesto aí que vocês estão vendo Eu não tô colocando a música, né Porque é da série ícones Então, né, eu posso tomar um copyright nervoso aí Mas, enfim, né, se você curtiu esse gesto, né Fique ligado que por conta, né, dessa publicação acidental Ele pode estar sendo lançado a qualquer momento, né Quem sabe hoje mesmo, né, agora ele esteja aparecendo E outra coisa com relação à loja É que hoje é Páscoa, né, obviamente E o evento de Páscoa termina na terça-feira, dia 11, né Que é o dia que provavelmente vai chegar a outra atualização massiva Então, mano, aproveita as skins, né Que estão na loja com essa temática de Páscoa Se você gosta, tá afim de comprar alguma, né Não perca essa chance Porque eu acredito, né, que até terça-feira Quando terminar esse evento aí do jogo As skins, né, vão sair Podendo demorar um bom tempo, né Pra voltar, quem sabe somente ano que vem Nessa época de novo Então, né, se você tá afim Aproveita a chance aí de pegar as skins Com essa temática também, né Inclusive, se você quiser comprar, né Qualquer item, apoia no canal Mas vai ficar muito feliz mesmo Se você usar essa tag Vagabito Aí na opção de apoio ao criador da loja E só pra fechar aqui o assunto da loja Manos, ontem à noite voltou A skin do Mestre Sushi, tá Que é essa skin aí Que ela não aparecia há muito e muito tempo, né 700 dias aí aproximadamente Né, quase dois anos É um bom tempo aí sem voltar Apareceu pela última vez em maio de 2021 Então, né, se você tá afim de comprar Aproveita também, né Porque voltou aí ontem à noite E outra coisa que eu quero falar aqui agora pra vocês É uma teoria de uma possível parceira com Breaking Bad Tipo assim, mano Desde o ano passado Isso vem sendo bastante comentado Porque no ano passado Apareceu uma pesquisa Feita pela Epic O personagem Gustavo Fring, tá ligado Que é um personagem bem importante Aí da série, né Quem já assistiu com certeza conhece Só que tipo assim, né Muitas coisas que a Epic Games coloca em pesquisa Tipo de série, né Tipo da vida real De anime e tudo mais Acabam, né Não chegando Ou pelo menos ainda não chegaram Tipo o Naruto, por exemplo Já tinha aparecido há muito tempo atrás Antes de chegar E acabou chegando Mas, né Muitos, a maioria no caso Nunca chega Só que é o seguinte Breaking Bad Né, em específico Além de ter aparecido esse personagem Na pesquisa A Epic Games também já colocou referência No mapa do jogo, tá ligado Em mais de uma temporada Que eles colocam, né Sempre um trailer No meio do deserto, né Um trailer que tipo Tem o padrão ali de Breaking Bad Tá ligado Claro, não dá pra dizer só das cores Porque cor de trailer É tudo meio parecido Mas é muito referência, né Tipo trailer no deserto Com um cooler Tipo um telescópio ali perto Como dá pra ver Né, dando a entender Que tem gente por ali E tipo Breaking Bad, né Vocês estão ligados Quem já assistiu, né Que isso é uma forte referência Né, a galera já tinha percebido Isso há um bom tempo atrás Né, então a galera Vem falando sobre isso E eu separei aqui Mas uma parada muito louca Né, uma concept Criada pelo usuário HX No Twitter Que ele fez alguns personagens E olhem só Que insano que ficou Eu não sabia Que eu ia precisar De uma parceira com Breaking Bad Até ver essa concept Porque os personagens Eu achava que ia ficar Meio sem graça, tá ligado São pessoas normais Ali tudo Mas só no concept dele Já ficou muito legal, tá ligado Os personagens Ficaram bem legais Nos trajes, nas roupas Estilos que ele fez também Olha só o Heisenberg Por exemplo Tem a versão dele Com chapéu ali Todo magnata E a versão dele careca Professor ali de química Tem o Jesse também Olhem só que bacana Ficou bem legal Essa versão dele de jaqueta De touca Achei bem da hora Olha só o sol, mano Ficou muito, muito legal Tá ligado É um personagem que da série Eu gosto bastante E ali tem o próprio Fring Como a gente pode ver Também tem duas variantes Bem criativa E por parte dele Gostei bastante Como eu disse Eu pensava que ia ser só Tipo skins normais Mas a concept já ficou legal Então se de fato Tivesse uma parceria Com Breaking Bad Acho que Epic Games Poderia fazer as skins Mais ou menos Nesse estilo Pra melhor Vai ficar muito legal E todo mundo conhece Breaking Bad Mesmo quem não assistiu Já ouviu falar Porque é uma série Muito, muito famosa Tenho certeza Que ia fazer tanto sucesso Como os animes Claro que talvez o público Não é tão mais infantil Como os animes Mas no geral Todo mundo gosta Assim como também os animes Todo mundo gosta Acho que ia dar muito certo Tá ligado Enfim Comentei a sua opinião A respeito dessa possível parceira Talvez esteja chegando Mais pra frente Claro como eu falei Não teve vazamento concreto Disso ainda Se tiver no futuro Eu vou estar comentando Aqui no canal com vocês Pra finalizar Só lembrando vocês Que terça-feira Além do término Do evento de Páscoa Possivelmente nova atualização Pode começar O novo evento de Attack on Titan Como eu já falei Porque já é confirmado Que duas skins Vão estar sendo lançadas Desses dois personagens Mikasa e também Levi Então se você gostou De algum deles Já vai preparando os V-Bucks Na sua conta Já dando aquele aviso prévio De dois dias pra vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mandi pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que os Attachments Aí das armas Finalmente A Epic Games Começou a atualizar Depois de muito Muito tempo Talvez vai ser lançado Esse ano ainda Junto com o Modern Primeira Pessoa A essa possibilidade Como falei pra vocês E também Pra ficar esperto De uma possível Parceria Quem sabe Com Breaking Bad Eu ainda não acho Que isso é a realidade No momento Mas quem sabe Mais pra frente As conceptos Que eu mostrei Achei muito legais A Epic Games Podera estar trazendo De fato Pra dentro do Fortnite Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui